Adotou um cachorro e não sabe por onde começar? Tá perdido ainda? Não sabe se é a destra? Não sabe se deixa o cachorro na rua ou dentro de casa? Bom, hoje eu tô aqui e vou te ajudar em relação a isso. Eu sou o Micael de Zavedo, eu sou adestrador de cães e hoje nós vamos falar sobre como fazer a integração de um cachorro novo com a família. A primeira dica que eu dou é ter um local reservado para esse cachorro, ou seja, um local que eu chamo de local neutro, o local onde vai ser a casa do cachorro. Você vai escolher o melhor cômodo da sua casa, caso ele ficaria de casa, para deixar ele ali. Eu recomendo sempre fazer um cercadinho, fazer tipo um chiqueirinho e vai dentro desse cercado, você vai deixar ali uma caminha para ele e o local para ele fazer o cocô e xixi. O bom é deixar ali no intervalo de um metro mais ou menos entre a caminha e o local onde vai fazer o cocô e xixi. Nesse local que ele for fazer o cocô e xixi, sempre é bom deixar um tapete higiênico ou um jornal. Por que isso? Porque vai ser um ponto de referência para ele. Tá bom? Então assim, nesse cercado você tem que deixar a caminha, o local para ele fazer as necessidades e também a água disponível para ele. Tá, mas e a ração? Eu posso deixar? Eu não recomendo. Por quê? Porque pode acontecer do cachorro derramar a ração e essa ração cair por cima do local onde ele faz as necessidades. E porventura, ele depois vai decidir qual o melhor local para ele fazer e pode ser dentro da caminha dele. Então eu não recomendo nunca deixar a ração disponível para o cachorro. E também por que eu não deixo a ração disponível para o cachorro? Porque a ração eu vou usar para treinar o cão. Então eu já aproveito aí e já vou dar a segunda dica. Treine comandos básicos com o seu cachorro. Ou seja, aproveite o momento da refeição dele para começar a treinar os comandos básicos. O senta, o deita, o fica, o aqui, o ir para a caminha, o ir para a rua. Então a gente, com a alimentação do cachorro e aproveitar também esse momento que ele está querendo muito se alimentar, você vai usar como uma moeda de troca, como um pagamento. Você faz aquilo que eu quero e eu te dou a ração. Então seria basicamente por aí. Ah, mas Mikael, eu não sei por onde começar. Como é que eu faço o cachorro para sentar, para eleitar? Bom, se você for olhar ali no meu canal, eu vou ter alguns vídeos explicando os comandos de obediência básica. E continuando, caso você não seja inscrito no meu canal, então não esquece de se inscrever, ativar as notificações e deixar seu like aí. Agradeço muito. E a terceira dica que eu te dou, porque assim, eu sou muito cachorreiro. Então eu não quero deixar o cachorro o dia todo dentro desse cercadinho. Então, aproveitando que ele vai estar dentro desse cercadinho, eu já vou ensinar para ele o comando de ir para a caminha. Após isso, que ele está entendendo legal, que ele está top já, indo para a caminha dele, eu vou ensinar ele a ir para a caminha nos outros cômodos. Por exemplo, eu vou deixar uma caminha para ele na sala e uma caminha para ele no meu quarto. Então toda vez que eu for dormir, ele vai para a caminha dele no meu quarto. Toda vez que eu for para a sala, ele vai para a caminha dele na sala. Ah, mas Mikael, o cachorro pode ter acesso à casa? Pode, só depois que você tiver a confiança que ele não vai fazer o cocô e xixi na parede, na geladeira, que ele não vai fazer o cocô e xixi no sofá. E também é sempre bom lembrar, lembrar, se o cachorro não sabe o que fazer, ele vai fazer aonde ele quer. Então são essas dicas que eu deixo para vocês hoje. Caso você tenha alguma dúvida, só deixar nos comentários aí. Bons treinos e vamos lá!